Estão seguindo. Caio, o que significa a afirmação de que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem? Significa? Isso aí, o que você acha que significa? O que significa isso? Significa o que está escrito. O temor te protege. Está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus, dos que amam a Deus, dos que se refugiam em Deus, dos que confiam em Deus. O que está dizendo é confie, porque você tem anjos à sua volta. Não tenha medo, porque há anjos em seu favor. O que está dito aí é que... Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É impressionante como a mesma coisa é dita com pequenas variações de palavras e o pessoal acha que é uma coisa totalmente diferente. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livram. O Senhor é comigo e não me deixará. Não é o que Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, na prisão. Mas o Senhor me assistiu e me assistirá. Ou Jesus dizendo no Evangelho de João, o próprio Pai vos ama. Não me deixa só. Ou seja, eu acho impressionante como a Bíblia trabalha contra a palavra. A palavra, você só entende se você entender o espírito dela. Isso. Como Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. O cara fica preso na letra, a letra mata. Então, o que é óbvio que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem porque Jesus disse, acho que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos porque o Senhor Deus é o teu Deus, não te deixará, não te abandonará. Mas o cara acha que se a formulação for feita de um modo diferente... É porque nessa agora tem um anjo. Tem algo ali diferente. Os anjos aqui. Aí eu digo, ai... No acampamento. Me tire o tubo. Os anjos do Senhor estão comigo sempre. Eu nem penso neles. Porque eles não precisam de adulação, não é? Olha, anjinho querido. Anjinho da guarda, minha doce companhia. Eu estou aqui, ó. Eu amo a Jesus, mas eu não esqueço de ti. Não. Se eu amo a Jesus e temo o evangelho e ando segundo o amor de Deus, os anjos do Senhor implicitamente já estão comigo. Eu não tenho que pensar em anjo. O anjo é que pensa em mim. É diferente. É diferente. Hum... É diferente. É diferente. Como é tiro. Obrigado.